Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu trouxe essa poeta para falar aqui para vocês, no Livrogram, a Visuawa Tchemborska. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela e é bem diferente de como se escreve. Esse livro aqui, Poemas, foi publicado pela Companhia das Letras. A Visuawa é uma poeta polonesa que lançou seus primeiros livros no começo da década de 50, quando o regime stalinista era muito forte na Polônia. Os livros foram censurados e ela teve que adaptar a poesia para enaltecer o regime do Stalin. Depois que ele morreu, ela conseguiu, de fato, escrever o que ela queria. E ela considera o livro que ela lançou em 57, que chama Chamando por Yeti, a sua estreia na poesia. Ela era muito pouco conhecida fora da Polônia. E ela passou a ser conhecida em 1996, quando ela ganhou o Prêmio Nobel. E a poesia dela é carregada de questionamentos filosóficos e existenciais. Só que não é uma poesia difícil. Ela faz isso através de uma linguagem extremamente simples e direta. São poemas fascinantes. Eu recomendo muito. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, poste comentários, que a gente adora conversar com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.